A presidente Dilma Rousseff sancionou a mini reforma eleitoral com o veto de alguns pontos, mas a maioria deles foram sancionados. Os mais importantes, ou os que trazem um destaque para todos nós aqui do contexto da política regional, é, por exemplo, o tempo de campanha que diminuiu de 90 dias para 45. O calendário eleitoral passará ou sofrerá algumas mudanças. O tempo de quem deseja ser candidato para filiar se também diminuiu, de um ano para seis meses. Será estendido, então, até abril do próximo ano. Vai dar um fôlego para muitos que desejam disputar as eleições e estavam aí sem saber para que partido iria. Principalmente para quem tem mandato. Alguns, com a iminência de perderem o mandato por infidelidade partidária, agora terão seis meses a mais para pensar para qual partido vai. Essas mudanças boas para alguns, ruins para outros. Tendo em vista que, como o tempo vai se aproximar mais, os acordos que estavam sendo feitos até agora não vão ter muita importância, porque todos vão ter, obviamente, mais espaço para fazer acordos com chaves, alianças, visando as próximas eleições. Aqui na região, algumas mudanças que estariam previstas para acontecer de diversas lideranças políticas foram adiadas, tendo em vista as mudanças no calendário eleitoral. Para se ter uma ideia, aqui em Cajazeiras, por exemplo, alguns vereadores queriam mudar de partido, tinham a previsão de mudar de partido, agora vão esperar mais, em São João do Rio do Peixe, em Uiraúna, e em todos os municípios da região do Alto Piranhas e do Vale do Rio do Peixe. Essas mudanças põem fim à expectativa dos brasileiros para com a reforma política, que não mudou, na verdade, na essência, não mudou aquilo que o povo queria mudar. Foram reformas diminuindo gastos de campanha, que é favorável, é beneficiável a quem é político, na verdade, o intuito é esse, diminuir os gastos de campanha, que vai diminuir efetivamente, e não teve uma mudança tão drástica ou tão radical como os brasileiros estão no desejo que haja essas mudanças. Foram mudanças, no meu ver, sem tanta importância. O povo clamava por mudanças mais emergentes, por mudanças que tivessem um significado maior no nosso atual sistema eleitoral. Aguarda-se que, futuramente, a reforma tão sonhada, a reforma política, aconteça de verdade, e não apenas uma mini-reforma que beneficie a classe política. Porque o beneficiado aí foi a classe política com essas mudanças que apenas diminuem gastos de campanha, e faz com que a campanha se torne mais barata, ou não. Entre aspas, pode se tornar mais barata para os políticos. Aguardemos 2016, ano de eleições, e que o Congresso, espera-se que o Congresso vote futuramente outros pontos da reforma política e pontos que realmente sejam essenciais, que sejam importantes e que sejam aqueles que o povo realmente cobra, espera e aguarda há muito tempo. Jorge Batista, Direto ao Ponto.